Fala pessoal! Bom, estamos aqui no ESC 2023 com vários estudos super interessantes saindo todo dia e hoje um que eu vou comentar com vocês foi o ICLS-choque, em que foram avaliados pacientes com choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio. Então, a gente sabe que os pacientes em choque cardiogênico pós-infarto eles têm uma mortalidade muito alta. Historicamente, 50% desses pacientes vão a óbito nos primeiros 30 dias. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se suporte circulatório mecânico com a ECMO traria benefício em mortalidade. Então, foi um estudo que incluiu pouco mais de 400 pacientes em choque cardiogênico. A definição que eles usaram era de pacientes impotensos ou em uso de vasopressor que tinham uma disfunção orgânica associada, então ou alteração do estado mental, ou extremidade fria, ou ligúria e que também tinham lactato aumentado. Então, eram pacientes que tinham uma gravidade maior do que estudos prévios com choque cardiogênico. E eles foram randomizados um para um para a colocação do suporte em ECMO-VA ou tratamento clínico habitual. E a gente viu, então, que o desfecho primário, que foi a mortalidade em 30 dias, não teve diferença. Então, tanto no grupo controle, em que a mortalidade foi de 49%, quanto no grupo intervenção, a mortalidade foi de 47,8%. Então, foi uma mortalidade ainda muito alta, mesmo nos tempos atuais, com todo o suporte intensivo atual e no estudo europeu, mostrando a gravidade desses pacientes. Como desfechos secundários, não houve diferença em tempo preclareal lactato, função renal. Diversos outros desfechos secundários foram semelhantes e o que teve diferença foi uma maior incidência de sangramento no grupo dos pacientes em ECMO. Então, a mensagem desse estudo acabou sendo que, de rotina, a ECMO não deve ser mais indicada nos pacientes em choque cardiogênico pós-infarto. Vale só ressaltar que, no grupo controle, houve 15% de implante de outro dispositivo de assistência circulatória, em tela ou algum outro que, na apresentação inicial, não foi discriminado. E, no grupo de ECMO, apenas 5% dos pacientes tiveram descompressão do ventrículo esquerdo por critérios estabelecidos do próprio protocolo, que a gente sabe que é um percentual, talvez, um pouco baixo. Não sabemos se isso influenciou ou não nos resultados. Mas fica aí mais um estudo, que foi lançado hoje no New England, junto com a meta-análise, que também foi publicada no Lancet, mostrando vários dados, mostrando a ausência de benefício e mortalidade, realmente, nesse grupo de pacientes com a ECMO vendo arterial.